Isso em minhas mãos é uma pistola .50 de CO2, meus amigos. Vamos abrir e testar esse negócio. Hoje esse vídeo tá sensacional, hein? É um negócio que você nem gosta, né? Nossos parceiros aqui da Trier Soft. Fazia tempo que não vi um brinquedinho da Trier aqui, né, Ramon? Essa caixa aqui eu vou guardar, meu amigo. Olha só, Home Defense Pistol. HDP50. Um que é pra defesa pessoal. Nunca vi uma arma de defesa pessoal. Ó, já vem com o cartãozinho da Trai. Caraca! Maluco, o tamanho desse bagulho pra colocar o CO2 aqui, Ramon. Já percebeu uma coisa interessante? Ela não tem, né, a munição não vai no carregador. Aqui no carregador, olha só, é o tanque do CO2. Me parece que a munição vem aqui, olha só. Vamos ver quantos disparos a gente consegue colocar. Que é isso, tem alguma coisa aqui, ó. Vem com a chavezinha aqui, Ramon. E nós temos dois tipos de munição aqui. Tem essa munição emborrachada, que é uma borracha dura. Até parece aquela que a polícia usa. E tem uma bolinha de alumínio, Ramon. Essa aqui é pancada, meu amigo. Vamos fazer o seguinte, Ramon. Caraca! Olha o tamanho da... Da borracha. 1,50 é o diâmetro aqui, né? Meia polegada. 1 centímetro, vírgula 25 milímetros, em média. Olha lá, Ramon. Vamos colocar aqui. Se liga, você coloca e põe pro fundo. Não quero ficar na frente dessa aí, não. Tá, mano. Coloca aqui. Fechou. Pô, agora vamos carregar ela aqui, Ramon. Colocou a chave Allen aqui. Olha lá. Pesado aqui, hein? O sistema de fechar. Também vai pressão nesse negócio. Olha só. Aqui tem um lugar pra gente colocar o cilindrinho. Temos aqui o clássico, cilindro de CO2. Essa aqui, o negócio pra furar o CO2 tá aqui, ó. Então ele vai de uma forma contraintuitiva. Em vez de ir assim, a gente vai colocar ele assim, virado pra baixo. Vamos colocar isso aqui. Pesado o negócio. E olha só, Ramon, você viu que ela travou aqui e essa arma tem um dispositivo muito interessante. Por quê? A gente não furou ainda o tubinho de CO2. Ele fica aqui no ponto. Pra evitar vazamento, como ela é uma arma de defesa, você fica com ela. E quando você for utilizar, você vai golpear aqui. E no golpe, ele vai perfurar o CO2 e tem que vir algum indicador aqui, algum pininho vermelho. Vamos ver? Vou dar uma porrada. Tá filmando? Tá. Olha lá. Furou. Tá. Agora tá pronta. E essa aqui a gente tá com a bolinha de plástico, hein? A gente vai testar com essa aqui de alumínio. Vamos dar um disparo em alguma coisa que não volte aqui. Vamos dar uma aqui no mato só pra ver. Nossa. Você viu que o negócio é forte, hein? Lembrando, pessoal, que a gente tá num local adequado, controlado. Isso aqui não é uma arma de fogo, tá? É uma arma de ar comprimido. Forte pra caramba, né? Dizem que é de defesa, mas eu jamais usaria isso aqui pra defesa, né, Ramon? Vou cutucar a onça com o baracurro. Exatamente. Mas é muito da hora. Agora vamos brincar ali com ela. Vamos lá, Ramon. Já vi que você preparou ali umas garrafas hostis. É. Pra gente dar uma sapecada. As garrafas invadiram a sua casa agora. E ela é tão forte. Nossa, furou. É mentira que uma balinha de plástico. Furo. Mano, tá dentro da garrafa. Olha lá a jotada. Imagina com a metálica. Vamos dar mais dois disparos aqui. Vamos colocar a metálica. E ela é tão forte. O projétil é tão pesado. São pouquíssimos disparos que vai com o cilindro. São 14 disparos com um cilindro. E os 7 primeiros que são os pancados, Ramon. Que são os mais fortes. Então a gente já deu dois. Aqui tem mais dois. Nossa, o barulho que faz. De uma ideia, Ramon. Temos aqui um melão, uma melancia. Sei lá o que que é isso. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar ela aqui. A gente vai carregar com a bolinha de borracha. Vai descarregar esse cilindro de CO2. Depois a gente vai colocar um novo. Pra dar com a metálica. Eu tô até curioso pra ver se a de borracha vai varar aquela melancia ali. Perigoso voltar isso aqui, né? Nessa melancia. Se não furar, a gente tá fudido. Vai vir retinho na gente. Não! Furou a melancia. Caramba, Ramon. Todos furaram com a bola de borracha. Olha isso. Posso dar uma lateral aqui, ó. E essa melancia é dura, hein? Imagina com a metálica agora, meu amigo. Olha lá. Olha o barulhinho agora, Ramon. Você tá maluco essa aqui. Acho que essa aqui vai varar, hein, Ramon. Vai varar até a mesa. Caraca, varou. Varou, né? Essa não varou. Vamos ver aqui. Ó, não varou. É muito grande o projétil, né? Mas olha o buraquinho como ficou, velho. Cara, são 11, 12 joules de energia cinética nisso aqui, Ramon. Realmente não é brincadeira. Uma arma pra defesa pessoal. Eu, pessoalmente, não recomendo pra defesa pessoal. Mas não deixa de ser muito divertido pra testar, fazer uns testes. Cara, sensacional. Testada. Aprovadíssima. E tamo junto. O Trier Soft que mandou esse equipamento irado aqui pra gente. O link da loja está aí embaixo na descrição. Tamo junto.